O youtuber Vlad sofreu hate por causa de um vídeo que postou tunando seu carro. No vídeo ele se mostra insatisfeito com seu Ford Ka e compra peças da China para tentar melhorá-lo. Só que o resultado final não agradou algumas pessoas, que disseram que o carro ficou muito tosco. Já outros usuários se revoltaram, dizendo que Vlad estragou o carro. O furdúncio foi tanto que o vídeo alcançou mais de 5 mil dislikes. E o Vlad disse o seguinte no Twitter. Sobre o vídeo do carro que postei ontem. É óbvio que era brincadeira. Eu não deixei meu carro daquele jeito. Já limpei as calotas e tirei todos os adesivos. A ideia era brincar mesmo, gente. Eu tenho noção de que ficou zoado. E também é notícia! Um youtuber e seus três amigos foram detidos ao tentar invadir um centro de triagem e detentos fantasiados como personagens da série La Casa de Papel, carregando armas de brinquedo. Eles usavam macacões vermelhos e máscaras do pintor Salvador Dalí. O caso aconteceu no município de Abreu e Lima, na região metropolitana do Recife. Eles eram liderados pelo youtuber Gerson Albuquerque, que tem mais de 2 milhões de inscritos e pretendia gravar uma pegadinha para o seu canal. O grupo aproveitou o momento em que um veículo deixava o local para entrar na unidade, quando foram abordados e quase baleados por agentes penitenciários. Os agentes pensaram se tratar de uma tentativa de resgate dos presos que estavam no local. A polícia militar foi chamada e escoltou o grupo até uma delegacia. De acordo com um agente de segurança do centro, apenas o fato deles estarem lá usando máscaras era o suficiente para justificar uma abordagem. No dia anterior, Gerson chegou a gravar alguns stories criando hype para a pegadinha. Confira! Amanhã vai sair um vídeo no canal que eu estou saindo para fazer agora. Vocês imaginam, né? Eu quero sair roupa com esses dois aqui. Vem coisa pesada por aí, viu? Amanhã de meio dia eu vou sair para fazer agora, agora. Então, vou sair agora para fazer a pegadinha. Estou aqui com o Belém. Chega aí, Belém. Belém, tamo junto. Chega aí, Paraíba. Minas Gerais. Vamos meter o terrovo. Paraíba, pai. Se embora. Um carcereiro que trabalhava no local gravou um vídeo no momento em que eles foram detidos. Confira. Olha lá, rapaz. Bota a mão acertando. Você vai me estar, mano. Você vai me estar. Vai me estar. Bota a mão de me estar. Bota a mão de me estar. Bota aí, rapaz. Bota a mão de me estar. Você também. Senhor, por favor. Filma aí. Vamos fazer a pegadinha, cacete. Filma. Não é praça, não. Filma aí. Filma. Bota a pegadinha. Bota a pegadinha. Senhor, por favor, senhor. Toma a boca. Ele não está fazendo nada. O senhor lá está fazendo nada. Vamos dar o tempo aí. Vamos dar o tempo aí. O secretário de Justiça e Direitos Humanos de Pernambuco, Pedro Eurico, se pronunciou sobre o caso, alertando a população para que episódios como esse não voltem a acontecer. Ele disse, é de uma irresponsabilidade inimaginável. Foi uma ação arriscada e que só não teve um final trágico graças à experiência dos nossos agentes penitenciários. Recentemente, 21 pessoas morreram numa tentativa de resgate no presídio do Pará. Na ação de hoje, o grupo poderia facilmente ser confundido com esses mesmos criminosos. Então é isso, galera. Essas foram as notícias do dia. Se você gostou, não se esqueça de se inscrever. E... Até a próxima! Tchau, 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 tchau.